Eu vou aprender um pouco sobre o blueprint do Zorro CRM, que é a parte de plano de ação, onde você define o que o seu vendedor, o que o seu usuário do CRM deve executar no momento que ele está transitando entre uma ação e outra, ou entre um estágio, ou em qualquer ação que ele faça dentro do CRM. Eu vou colocar aqui como exemplo, vamos criar um exemplo no Zorro CRM de um blueprint. Vamos escolher o módulo de negócios para executar essa ação. Então vamos definir o nosso briefing, o que eu preciso, o que a gente precisa fazer em relação ao processo. Eu quero que sempre que o vendedor precise ir para a proposta, começar a criar uma proposta dentro de negociação para uma determinada empresa, eu preciso que ele siga alguns critérios. Por exemplo, ele tem que analisar se ele preencheu os dados do contato corretamente, ele tem que colocar, por exemplo, lá em contas, dentro dessa empresa responsável, ele precisa adicionar a quantidade de funcionários da empresa, então ele tem que fazer algumas validações antes de poder começar a criar a proposta. Então essa é a ideia do blueprint. Então antes de virar um estágio, o vendedor precisa executar algumas tarefas. Então aqui está o conceito do plano de ação que temos para o Zorro CRM. Então para configurar o seu blueprint, você vai entrar em configurações do lado direito superior e aqui em automação temos plano de ação. Vamos criar um novo plano de ação. definimos o nome, plano de ação para proposta, eu quero fazer essa ação dentro de negócios, do módulo negócios, eu vou escolher o meu layout que é o standard, eu posso ter vários layouts, no caso eu só tenho um. E também ele já pergunta, para qual campo você vai seguir, definir esse processo? Eu vou definir para o estágio, como a gente já colocou aqui, quando ir de análise para a proposta, os estágios relacionados à negociação, ele vai nos dar os critérios. Então é esse campo aqui, é o chave que a gente precisa selecionar para seguir o fluxo de processos do blueprint. Eu também posso criar critérios, por exemplo, eu quero que todas as negociações que são criadas por Matheus, por exemplo, entre nesse processo de blueprint. Então ele vai ter que validar, por exemplo, o Matheus aqui, toda a negociação que ele criar, ele vai ter que passar por essas validações que a gente criar. Mas eu vou deixar aqui genérico, para que todas as negociações, independente das regras, ele vai ter que executar esse processo. Mas você pode definir N situações aqui, para que o seu processo funcione apenas por uma determinada situação. Vou clicar em próximo. Agora ele nos abre a tela, o blueprint, para começar a desenhar o nosso fluxo. Então a gente já definiu que o módulo é negócios e o campo principal para esse fluxo de trabalho é estágio, é o estágio do negócio. Ele já lista aqui a nossa lista de estágios possíveis dentro da negociação, análise, proposta, negociação e revisão. Então a gente começa aqui com análise, arrasta e solta para o lado esquerdo. E por fim, a gente tem a proposta, que é o segundo estágio. Agora sim, a gente já começa a aprender como funciona o fluxo de processos. Eu quero definir aqui, como eu conversei anteriormente com você, a gente precisa definir quando está Na transição do estágio do negócio de análise para a proposta, eu quero definir algumas regras. Então eu só arrasto e solto aqui essa transição. A gente vai ter uma transição entre um estágio e o outro. E eu preciso criar um botão nessa transição. Eu vou criar uma nova transição no meio, entre elas, chamada proposta. Vamos colocar aqui, ele vai criar um botão automático para nós lá, para que a gente comece essa transição, essa validação. Vamos salvar, então a nossa transição se chama proposta. Então vou definir aqui que durante essa alteração de estágio, eu quero que ele crie um comentário dentro dessa negociação, para saber se ele fez as validações corretas, ele vai criar um comentário qualquer relacionado ao cliente dele, do vendedor. Eu posso definir também que os anexos vão ser obrigatórios, mas eu não quero a solução agora nesse momento. Eu vou agora adicionar, como eu já tinha colocado como briefing, eu vou adicionar para que ele obrigatoriamente preencha um campo da empresa, que é a quantidade de funcionários. Então eu vou puxar aqui a opção campo, vou selecionar o módulo contas, que seria a empresa relacionada a esse negócio, e seleciono aqui o campo funcionários. Por exemplo, eu quero que ele defina a quantidade de funcionários antes de criar uma proposta, ou antes de ele entrar nesse estágio proposta. Eu posso definir isso. Eu posso criar aqui outras validações de campos. Por exemplo, eu quero que ele preencha o telefone, de certeza que me verificar, verificar se ele realmente preencheu o telefone da empresa, antes de começar uma proposta. Então eu posso ir criando essas exigências para ele fazer essa mudança de estágio na negociação. Vou definir somente a quantidade de funcionários que ele precisa preencher e ainda criar uma validação. Essa validação vai ter que seguir o seguinte critério. Funcionários tem que ser, o que realmente tem que seguir, esse fluxo tem que ser maior do que zero. Então aí ele já fala o seguinte, se caso funcionários não for maior do que zero, se a condição de cima falhar no momento da execução, eu coloco uma mensagem para o vendedor. Pronto, preencha a quantidade de funcionários, para que não tenha erro e ele não venha sempre como zero. Para ele que realmente busque a quantidade de funcionários que a empresa tem antes de transitar para esses estágios, de análise para proposta. Então está aqui o nosso critério e ainda assim eu vou fazer outras verificações antes de mudar esse estágio. Vou adicionar aqui, tem uma opção legal aqui que você pode usar, que é lista de verificação, que é um checklist que você pode fazer. Vamos colocar análise. análise da empresa, vamos colocar assim, analisei a empresa CNPJ, vamos colocar mais opções, analisei o contato da empresa e podemos seguir com algum checklist para ele executar. e necessidades. Pronto, aí tem esse checklist para que ele faça antes de alterar o estágio da negociação. E agora, por fim, eu vou definir o que eu quero depois. Depois que altera o estágio para a proposta, o que vai fazer? Eu vou ter algumas opções. Eu posso enviar um e-mail para o vendedor ou um e-mail para o meu cliente dizendo que o estágio já estamos na fase de proposta, da necessidade dele. Eu posso criar uma tarefa para o meu vendedor criar essa proposta e ele realmente ter um prazo para isso. Eu posso atualizar um campo. Quando o estágio realmente é mudado para a proposta, eu posso fazer o sistema automaticamente mudar um campo, um campo qualquer que você tenha dentro da negociação, para o seu controle e para a sua automação do fluxo de trabalho. E aí temos algumas outras ações personalizadas que você pode executar também. Eu vou fazer o seguinte, quando o estágio é alterado para a proposta, vamos executar uma tarefa para o vendedor. Vamos colocar aqui, criar proposta. Vamos fazer ele criar essa proposta. E com a data, no caso de vencimento, no momento que altera o estágio para a proposta, mais vamos colocar mais cinco dias para ele executar essa tarefa. O status, ele vem como não iniciado, ele cria como não iniciado, a prioridade é alta. Eu posso definir quem que vai executar essa tarefa, pode ser um outro vendedor. Se for para ele mesmo, para a pessoa que está executando esse processo, essa alteração de estágio, então deixa em branco. Eu posso avisar o vendedor sobre essa tarefa e pronto. Aqui nós temos a criação de uma tarefa para a finalização desse fluxo. Quando altera o estágio para a proposta, ele é obrigado a criar essa tarefa, cria automaticamente uma tarefa. Ter também outras opções, como comentei, atualizar um campo assim que o estágio for alterado para a proposta, assim que a transição for executada, posso ter outras opções aqui de programação avançada. Feito isso, vamos salvar nosso fluxo. Agora sim, podemos testar o nosso blueprint, nosso processo de ação, nosso plano de ação personalizado. Vamos entrar em uma empresa, vamos escolher uma empresa agora para criar essa negociação. Vou pegar o ecobag. Ecobag, vamos passar a criar um negócio para essa empresa. Novo negócio. Agora sim, temos o nome do negócio. data de fechamento e começamos com a análise, onde inicia todo esse nosso processo. Salvar. Assim que eu salvo, ele volta para a conta, que é a empresa, e ele fala que temos aqui um ecobag, uma nova negociação em análise. Ótimo. Vamos entrar nela, na negociação que a gente acabou de criar. Agora sim, ele fala para nós, estado atual é análise. Então, o que precisamos fazer? Começamos no estado atual, que é a análise. Veja o nosso blueprint, comparando. Análise é onde começa tudo. Antes não tem ação nenhuma, não executamos nenhum tipo de ação, e sim começamos em análise. Então, ele fala, estado atual, análise. E na transição, nós temos a proposta. Ele até dá um, no visualizar ações configuradas aqui do lado direito, ele até fala que tem aqui um blueprint criado, para a gente partir nessa transição, para a gente iniciar nessa transição, como executamos aqui o nosso fluxo. Então, vamos clicar, vamos dizer, o vendedor está aqui, e ele está certo que precisa criar a proposta agora para essa negociação relacionada a ecobag. Clica, então, ele vai clicar na transição chamada proposta, que é nada mais é do que o nome que inserimos aqui no nosso blueprint, chamado proposta. Podemos colocar qualquer nome, e aparecer aqui o nome exatamente da transição. Clicamos em proposta, e agora sim vem a parte do plano de ação que nós personalizamos. Eu preciso colocar um comentário qualquer. Ok, falei aqui um comentário, coloquei um comentário de exemplo. Preciso definir a quantidade de funcionários. Se eu colocar zero, assim como já iniciamos, já criamos a nossa validação, ele vai dar um erro. Ok? Então, eu preciso sim buscar a quantidade de funcionários que tem lá na nossa empresa, na empresa relacionada a essa negociação. E salvo. No momento que eu salvo, ele já me diz o seguinte, ok, a nossa transição aqui está quase completa. Então, o verde foi quase até o final. Então, significa que ainda tem uma taxa aqui de transição que nós precisamos executar. Ou seja, tem algum checklist. Clicando novamente, então, nessa transição, no botão, sabemos que tem pendente essa lista de verificação, que nós mesmos programamos, que seria aqui nesse botão, na transição, durante todas essas questões aqui, elas têm que ser atendidas. Essa aqui nós já finalizamos, né? Aqui já sabemos que foi criado o comentário e a quantidade de funcionários também já foi definida. Estou só comparando aqui a regra com a situação real aqui do vendedor executando. Essa aqui já foi. Agora, na lista de verificação, eu vou colocar aqui, ok, eu já analisei, o vendedor analisou a empresa, inseriu os dados de contato, analisou as necessidades do cliente, já completou tudo isso. Se eu, por exemplo, não selecionar o último e ainda ficar pendente da análise da necessidade do cliente e salvar, ele vai manter ainda pendente a transição. Então, para iniciar o estágio proposta, eu preciso finalizar todos esses critérios que o sistema está pedindo para mim. Então, não tem como escapar, né? O vendedor vai ter que fazer essas regras aí, essas checklists e assim por diante. Pronto, analisou as necessidades do cliente, vamos salvar. Agora sim, nós temos o processo finalizado, nós já partimos de análise, já foi para a proposta, então executou o processo corretamente, né? E agora sim, ele criou uma tarefa para o vendedor criar essa proposta, certo? Foi como a gente programou no nosso blueprint. Então, aí tem uma tarefa aí com vencimento para 5 dias, né? Como a gente colocou. Temos aqui a data de vencimento para o dia 21, para o vendedor executar e criar essa proposta finalmente, certo? E aí a gente pode seguir com vários outros blueprints, planos de ações, critérios. Agora, critérios de revisão e negociação, critérios para contrato. Então, a gente pode seguir um funil aí interessante com regras para o nosso vendedor seguir corretamente o processo da sua empresa. Então, essa última ação aqui que foi criada, ela foi configurada anteriormente aqui no depois, né? criando uma nova tarefa chamada criar proposta. Então, você percebe que ela realmente já criou aqui essa tarefa. Então, seria isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí